Vem cá, nós começamos a separar a palavra ontem, Amanda. Ai, olha esse tapete, que lindo, velho. Você viu? Lindo. Põe aqui, Vi, ó. Vamos abrir. Ai, meu Deus. A Ana vai ajudar a abrir? Vamos, Ana. O que será que é isso? O que será que é, hein? Olha, eu sou ansioso. Tem que ser rápido. O que será que é, Ana? O que será, Ana? É, que lindo. Ficou lindo, né? A gente viu. Ah, é a banheira! Eu falei, gente, eu não sabia ficar acompanhando os vídeos e falar com o Budão que ela não ganhou. Ajuda aqui, Vi. Vem cá, aqui, ó. Segura. Nossa, você tava até suado lá fora, segurando. Mas que linda! Eu não sei o que é. Tem que montar, né? Tem que montar. Agora nós precisamos ver o manual aí, hein? Manual pra montar. Olha isso aqui, gente. Tem mais? Ah, tem o pé, né, Ana? Ai, tem o pé aqui, ó. Que lindo, né? Ah, isso aqui. Pra que que é? É, deixa ele sentadinho aqui, ó. Ah, não coloca só aqui, né? Não, aí encaixa ele aqui, ó, pra dar o banhinho. Ah, não coloca só aqui, ó. Ah, não coloca só aqui, ó. Ai, não coloca só aqui. Vamos lá.